E já está disponível no Brasil o óculos da JBL, que é também um fone de ouvido. Vamos conhecer o modelo. Unanimidade entre as caixinhas de som, a JBL tenta agora caminhar por outros terrenos. Em janeiro deste ano, durante a CIES 2024, a empresa americana anunciou um novo produto. O chamado Sound Gear Frames, que é basicamente uma mistura de óculos escuros com fones de ouvido. E a grande novidade de agora é que ele acabou de chegar ao Brasil. A tecnologia que permite a pessoa ouvir sons sem o fone se chama Open Sound. De acordo com a JBL, seus óculos são resistentes a gotas d'água. Só não pode deixar ele cair na piscina. A bateria tem capacidade de 110 mAh e pode durar até 8 horas em reprodução de conteúdo. As hastes conseguem reproduzir faixas de frequência entre 100 Hz e 18 kHz. Isso é um pouco inferior a fones de ouvido tradicionais, que cobrem uma faixa de 20 Hz aos 20 kHz. Os óculos Sound Gear Frames são considerados wearables ou vestíveis, uma tendência de mercado entre as empresas de tecnologia. Ele é um concorrente indireto do Ray-Ban Meta, desenvolvido pela dona do Facebook. Indireto porque ele não tem as mesmas funções de vídeo, por exemplo, e é focado somente no áudio. E também é mais barato por isso. Você pode comprar no site oficial da JBL por R$ 799. E um novo estudo aponta que o campo magnético da Terra quase colapsou milhões de anos atrás. E talvez por isso a vida na Terra seja como a conhecemos. Vamos ver agora. A explicação para a vida na Terra pode ser bem diferente do que imaginávamos. Um novo estudo apontou que o que ajudou no desenvolvimento da vida foi um quase colapso do campo magnético do nosso planeta. E isso aconteceu 590 milhões de anos atrás. O enfraquecimento desse campo normalmente tornaria a Terra mais vulnerável à radiação do Sol. Mas teve um efeito positivo. Como foi apenas temporário, ele aumentou o escape de hidrogênio pela atmosfera e disponibilizou oxigênio. Algo essencial para o surgimento dos primeiros seres vivos por aqui. Para chegar a essa conclusão, cientistas da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, analisaram amostras de rochas ígneas de 591 milhões de anos. Essas rochas são formadas a partir da solidificação do magma. Eles encontraram evidências desse campo mais fraco do que jamais esteve. Como explica a equipe responsável, um campo magnético mais fraco faz com que mais hidrogênio escape da atmosfera e aumente os níveis de oxigênio, embora não se saiba exatamente quanto. Os pesquisadores ainda não sabem o que provocou isso, mas tem uma hipótese interessante sobre a vida por aqui. Eles dizem que para a vida evoluir em um planeta, é preciso que o campo magnético passe por algumas instabilidades ao longo dos anos. O estudo foi publicado na Communications Earth and Environment. Música 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 Tchau.